A polícia militar registrou uma tentativa de feminicídio... Ah, presta atenção nessa notícia. Presta atenção. A PM registrou uma tentativa de feminicídio hoje, pela manhã, ali na querida cidade de Tumbiara. Essas imagens que você já está vendo é do momento... É lá da confusão. Vem só pra mim no telão. Só pra mim no telão. Isso. O SAMU já lá. O SAMU já estava no local. A cadeira, isso aqui é uma cadeira cheia de sangue. Negócio foi feio. Presta atenção. Segundo informações, uma mulher estava em uma lanchonete no bairro Santos Dumont, quando foi esfaqueada por um homem. O SAMU esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho. O hospital ainda não informou o quadro clínico da vítima. E ainda não se sabe o motivo da tentativa de feminicídio. Meu Deus do céu! E o feminicídio, ele teve... Ele está com as suas leis, a sua punição ainda mais dura. No momento de raiva do cidadão, do homem, que é um covarde, fazer isso? Fazer isso? Ah, eu perdi a cabeça! Faz com alguém do seu tamanho. Fazer com a mulher. Vai fazer com a mulher. E que, pelo visto, ela estava de jarar, que parecia que ela estava trabalhando. A gente ainda não tem muitos detalhes desse caso, mas com certeza um caso de extrema covardia que aconteceu na cidade de Itumbiara. Em breve, nós teremos mais detalhes desse caso e você de casa vai ficar muito bem informado. Que ela se recupere. Que ela se recupere. E olha...